Fala galera, beleza? Estamos aí em mais um vídeo do canal, hoje vamos falar sobre equipamento de trilha, o que eu uso, trocar uma ideia com vocês sobre o que vocês usam também, falar da importância o pessoal que está começando nas trilhas, acho que esse vídeo vai ajudar a tirar muitas dúvidas do pessoal sobre o que usar, o que comprar, muitas vezes tem dúvida. Galera, dois equipamentos mais importantes na minha opinião é a bota e o capacete, não pode deixar de usar de jeito nenhum. A bota que eu estou usando, galera, é uma TEC 10, Open Star, uma bota excelente, ela vem uma outra bota por dentro, está aqui, essa bota vai dentro dela e muitos tem dúvida se na hora de calçar tem que ficar tirando essa bota, eu não tiro não, ela tem um velcro aqui, então é só você tirar o velcro, ela fica lá dentro mesmo, você tira e coloca o pé sem problema nenhum. Mas não deixa de usar a bota, galera, a bota é um equipamento essencial, é um dos principais equipamentos. Eu mesmo tenho experiência se eu não usasse bota na trilha, já por várias vezes bati com o pé naqueles tocos que fica raso assim, ou raiz, você passando em uma valeta e eu com essa bota já doía via estrela, imagina se não tivesse, aí o pé tinha ido para o espaço. Então, essencial equipamento é a bota. Pode investir um bom dinheiro que vale a pena. E se você não pode comprar uma bota nova, galera, tem aí os OLX da vida, Facebook, grupo de off-road que está vendendo equipamento usado, dá um jeitinho, mas não fica sem comprar não, que é um dos principais equipamentos que a gente tem que usar. Primeiramente, o conjunto de calça e camisa, você pode comprar um conjunto que cabe no seu bolso. Temos aqui a luva também, muito importante a luva, só tem um, com isso acho que um colega só, que é bruto, não usa luva não, mas muito importante usar luva. Tem essa bolsinha de ferramenta que eu comprei e nunca usei, não consegui me adaptar, pretendo comprar uma menor. porque é muito bom, galera, carregar ferramenta na trilha, viu. Eu carrego no meu camelback, já tirei muita gente de apuro carregando ferramenta, não deixa de carregar não. Agora vou falar para vocês da cotoveleira, são a cotoveleira da marca Thor, tem outros tipos também, mas é importante também, para quem gosta de fazer uma trilha fechada, ou às vezes mandar no morro, lugar de pedra, importante usar. Eu estou usando esse colete da Fox, é um colete que protege só o peitoral mesmo, né. Eu usava um colete da Alpinistar, daquele integral, que ele tem a cotoveleira, ombro, o peito, o cervical, ele é integral, só que ele é muito quente, na trilha, ainda mais nos dias de calor, elimina o gás do cara assim, nossa, quando eu usava ele, eu cansava demais, e quando eu não usava, eu me sentia outra pessoa na trilha. Então resolvi vender ele, apesar que ele é muito bom, protege, é o melhor com a proteção. Aí comprei o colete separado, mais a cotoveleira, né, comprei separado daí. Pessoal, jurelheira, eu uso essa daqui, uma jurelheira simples, da Alpinistar, jurelheira é coisa barata, a minha meta é comprar uma articulada, daí começa a ser uma jurelheira bem mais cara, até porque eu operei o joelho faz seis meses, então estou pensando em comprar uma jurelheira articulada, mas galera, eu falo, não deixa de usar a joelheira, isso daqui protege demais, numa trilha fechada, seu joelho fica exposto, se você passar numa árvore, é o primeiro que vai bater na árvore é o joelho, ou se você cair em um tombo, onde tem pedra, pau, alguma coisa assim, acho que a única vez que eu andei sem joelheira, pela minha infelicidade, eu caí, bati o joelho, graças a Deus, não fiz nenhum dano mais grave. Camelback, ou mochila de hidratação, tem vários modelos, tem tipo mochila que dá para você carregar bastante coisas, ferramenta, limão, o pessoal pega na trilha, goiaba, sei lá o que for, uma pessoa que vai na trilha só para fazer feira. Então eu comecei com esse daqui, Camelbackzinho de um litro e meio, bem compacto, aí depois eu quis um Camelback mais, que desse para carregar mais coisas, né, de fácil acesso, esse aqui ele fica posicionado de um jeito que você consegue acessar o bolso lateral dele, né, pegar uma barrinha de cereal, uma ferramenta, celular, um outro bolsinho aqui, mas também não dá para carregar tanta coisa não, esse aqui é um Camelback de 2 litros, né. O meião, você pode usar um meião de jogar bola, né, ou pode também comprar aquelas meias que vem até na coxa, é melhor porque a joelheira tem a proteção, né, aquele meião mais longo, e existem também umas calças que você compra, né, e aí você usa ela, a calça já serve de meião e calça. Galera, por baixo da calça eu procuro usar cueca na cor escura, né, cara, cueca preta. No começo eu usava o que eu tinha lá, cueca clara, perdi tudo, encarde mesmo, né, e acaba ficando suja, encardida e você acaba jogando fora. Aí eu adquiri isso aqui, ó, no AliExpress, cara, baratinho, cueca preta, tipo elástica, ó, de lycra, né. Além disso daqui, como ela não tem proteção, eu uso essa bermudinha acolchoada que fala, né, aqui no fundo ela tem uma espuma, uma almofadinha, e tem umas motos que tem um banco muito duro, né, aí isso daqui compensa, ela já dá uma aliviada, que é mais macio. E ela tem essas proteções de lado, né, caso você venha levar uma queda aí, muito boa. Isso aqui, ó, baratinho, acho que custa R$70,00 ou R$30,00, R$90,00 no máximo, esse daqui. Capacete que eu uso, pessoal, é esse capacete com viseira, né, é um capacete da marca Helt, na faixa aí de R$350,00. Foi imprimido o capacete, eu já tô com ele há três anos e meio, desde quando eu comecei a andar. Eu acho mais prático com viseira, né, porque você, quando tá andando atrás de um pessoal assim, que tá aquele poeirão, é só com a mão que você já abaixa ele. E aí você tá meio abafado, tal, entrou na trilha de novo, não tem mais aquele poeirão, só levantar ele, só que ele tem um campo de visão um pouco mais limitado do que aqueles capacetes de motocross que usam óculos, né. Eu acho que o óculos é muito trabalhoso, você tá colocando ele, tirando, você perde tempo. Mas o espaço dele aqui, a visão dele é muito melhor. Eu ainda pretendo comprar um capacete de motocross, né, porque eu acho mais bonito e pra experimentar também. Mas é bem prático esses capacetes com viseiras, muito legal. Sobre o capacete ainda, galera, eu quero dar uma dica pra vocês que me serviu muito, né. Como ele, ele é removível aqui as partes, pra lavar, né, e capacete muito fedido ninguém aguenta, né. Chega uma hora, você tem que lavar isso. Aí você tira o forro. E o meu capacete que aconteceu, ele tava ficando folgado na cabeça, tava girando assim já, né. E aí eu já tava quase comprando outro. Mas eu tive uma dica do meu amigo Paçoca. Cheguei um dia lá na oficina, ele tava fazendo esse serviço. Falei, ó doido, o que você tá fazendo aí? Aí ele falou, não, faz isso daqui, o capacete fica mais firme na cabeça. Olha só, o que que ele fez, ó. Acho que vocês tão vendo aí na filmagem, ó. Você pega, corta umas espuminhas. E coloca, tipo, nesse espaço aqui, onde fica essa parte da coroa aqui, ó, da cabeça, né. Aqui no fundo também, por causa da profundidade, né. E coloca aqui, ó. Deixa eu dar pra vocês verem bem. Verem bem. Cara, mas o capacete parece que fica novo de novo. Ele encaixa na cabeça, fica firminho, entendeu. E, lógico que capacete dizem que tem vencimento, tem data de validade, né. Se ele não levar muito choque, ele já perde as propriedades de proteção dele. Mas a gente sabe que trilheiro, meu filho, não fica trocando de capacete toda hora, né. Então, se o seu capacete tá frouxo, pode fazer. Essa dica aqui é valiosa, hein. Mata 10. Valeu, galera. Esse foi mais um vídeo do canal, né. Falando sobre os equipamentos de trilha, algumas dicas. Espero que vocês tenham gostado, né. E, se gostou, deixa aí seu joinha, deixa seu like. Se inscreva no canal, né. Ativa o sininho ali na hora de se inscrever para estar acompanhando todos os vídeos aí que a gente estiver postando no canal. Deixa o seu comentário, a sua sugestão, que equipamento que você usa, uma dica. Seja o que for. Até a sugestão de vídeos que você queira estar vendo aqui no canal, né. Será de grande ajuda aí a tua contribuição, teu comentário. Valeu. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri